Nessa aula eu irei te ensinar como realizar soma acumulada dentro do Power BI. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através das principais ferramentas do mercado. Já estamos aqui com o Power BI aberto, e para a gente entender como funciona o processo de realização de soma acumulada no Power BI, nós iremos utilizar aqui uma base de vendas simples, onde nós temos as vendas e faturamentos mensais desde janeiro de 2019 até março de 2022. Imagine que nesse caso você queira realizar a soma do faturamento sempre acumulando dentro do ano. Ou seja, em janeiro você teria os 122 mil, em fevereiro os 122 mais os 127, em março os 122 mais os 127 mais os 130, e aí sucessivamente, sempre pegando um acumulado anual. E apenas na virada do ano, ou seja, quando saísse de dezembro para janeiro, pararia de acumular e começaria a acumular novamente no ano seguinte. Para esse caso, a gente vai precisar utilizar uma das funções de inteligência temporal dentro do Power BI, que é a função dates year to date, dates ytd. Então vamos pensar, entender bem aqui qual é o racional que nós vamos utilizar. Nós estamos com essa tabela, nós queremos fazer a soma do faturamento, certo? Então nós queremos somar o faturamento sempre acumulado de acordo com o ano. Então eu quero somar sempre travado no ano, perfeito? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui na página inicial mesmo, vamos até nova medida, e vamos clicar para adicionar uma nova medida. Olha só, já clicamos, já abriu aqui a barra de fórmulas para a gente criar, dar o valor para essa medida. Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da letra, para ficar mais claro de enxergar. E o que a gente vai colocar aqui dentro desse cálculo? A primeira coisa que a gente vai colocar é o nome dessa medida. O nome da medida será fat, vamos deixar abreviado para caber tudo aqui, fat acumulado, ytd, de year to date. ytd é sempre a abreviação, a sigla que se usa para year to date, acumulados anuais. Então ele será igual ao quê? Se eu quero somar com uma condição, nós estamos falando de uma função calculate, certo? A função calculate, ela realiza operações de acordo com condições que a gente pré-determina. Então vamos utilizar para isso a função calculate, já colocamos aqui o calculate. Qual é a expressão que a gente vai realizar? A expressão é sempre a soma do quê? Do fatoramento. Então nós vamos utilizar a função sum, porque eu quero somar, abre parênteses, o que eu vou somar? Eu vou somar isso aqui, o faturamento mensal. Eu vou apenas clicar aqui, mas se você preferir, você pode digitar o nome e selecionar direto. Mas já vamos clicar aqui, já temos a soma do quê? Do faturamento mensal. Vamos fechar o parênteses, porque nós terminamos aqui o processo de soma. Então essa é a expressão, ou seja, é o cálculo que a função calculate irá realizar. Vírgula. Qual que é a condição que eu quero? Lembra que eu quero somar apenas o acumulado anual? Eu não quero somar quando virar o ano, e eu não quero pegar as informações dos anos anteriores. Eu quero focar no ano atual em que ele estiver realizando esse cálculo. Então, para isso, nós vamos utilizar a função que eu comentei, que é a função dates year to date, ytd. A função dates ytd, ela vai fazer justamente isso. Ela é uma condicional que faz esse agrupamento anual. Então, colocamos a função aqui e eu preciso dizer qual é o campo de data que ele irá sempre acumular. Então nós vamos utilizar o próprio campo de data das vendas mensais aqui dentro. Vamos selecionar, fechei parênteses e prontinho. O nosso cálculo, então, será o faturamento acumulado será igual a calculate, então eu vou realizar uma operação com uma condição. A operação que eu vou realizar é o quê? É a soma do faturamento mensal. Então eu vou somar o faturamento mensal, apenas quando ele fizer parte do acumulado anual. Então o dates ytd, ele vai sempre agrupar no ano. Vamos dar um enter aqui. A medida já foi criada. Olha só, ela já está aqui dentro. E agora a gente já pode utilizá-la dentro da nossa tabela para analisar o resultado. Então vamos fechar aqui a barra de fórmulas, vamos jogar essa medida para dentro da nossa tabela e olha só o que aconteceu. Vou até clicar aqui sobre ela para ajustar a formatação para a gente enxergar melhor. Então, cliquei sobre a medida. Aqui nas ferramentas de medida, a gente vou só clicar aqui no cifrão para melhorar aqui a visualização. E prontinho. Olha só. Quando a gente vai, quando a gente analisa os números agora, olha o que aconteceu. janeiro, R$122.000 mesmo. Exatamente. Porque ele não tem mais o que acumular. Fevereiro, no entanto, o faturamento mensal foi de R$127.000. No acumulado, ele está pegando os R$122.000 mais o R$127.000, que dá R$249.000. Em março, ele adiciona R$130.000 aos R$249.000, que dá R$380.000. Adiciona R$140.000, R$521.000. E aí, sucessivamente, ele vai acumulando até o quê? Até a virada do ano. Então, ele vira de dezembro para janeiro aqui, de 2019 para 2020. E o que ele faz? Ele para de acumular o ano anterior e ele começa a acumular o ano presente. Então, 2020, R$146.000, R$146.000. Adiciona R$103.000, R$250.000, R$133.000, R$383.000. E aí, sucessivamente. Então, agora, ele está sempre realizando esse acumulado de faturamento travado no ano. Então, ele vai acumulando todo o lançamento e ele vai ficando aqui dentro. Se você quiser checar para ver se o resultado final está dando exatamente o mesmo da soma simples, pode simplesmente vir aqui, nos campos de valores. Eu vou pegar aqui o campo de data, eu vou colocar em hierarquia. Está vendo? Ele já apareceu a hierarquia de ano, trimestre, mês, etc. Eu vou tirar tudo e vou deixar apenas o ano. Olha o que acontece quando a gente coloca aqui a hierarquia anual. Ele fica aparecendo aqui exatamente os mesmos valores. Por quê? Porque no faturamento mensal, quando você tira a hierarquia, ele automaticamente soma. Ele sempre soma tudo que tiver ali dentro. Então, o faturamento mensal e o acumulado, nesse caso, precisa estar 100% igual. E é exatamente o que aconteceu. Todos estão batendo, o que significa que o faturamento anual realmente está funcionando e não está dando nenhuma divergência. Então, espero que tenha ficado claro. se você quiser baixar o material que nós estamos utilizando. Ele está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar se você ficar com alguma dúvida e seguir para você não perder as próximas aulas, hein? Até a próxima!